Olá galera do Baixo aqui, tá começando mais um Hoje no Tecmundo. Enquanto o amoroso não volta de férias, sou eu e o Gabriel que vamos tocar o programa, beleza? Na edição de hoje você vai ver o YouTube possivelmente comprando o Twitch TV, rumores sobre o LG G Flex 2 e o exoesqueleto brasileiro que vai dar o pontapé inicial na Copa do Mundo desse ano, entre outros destaques que você confere agora aqui comigo. Então se liga que é a hora de se atualizar. O YouTube possivelmente vai comprar o Twitch, um dos maiores serviços de streaming da internet, por 1 bilhão de dólares. Segundo publicações, o valor seria pago inteiramente em dinheiro, sem envolvimento de uma parcela em ações, como é de costume em negócios tão grandes assim. Segundo dados publicados pelo DeepField, atualmente 1 milhão de usuários únicos transmitem vídeos usando o serviço, que agora também se tornou ferramenta nativa tanto no Playstation 4 quanto no Xbox One. Em determinadas horas, o Twitch chega até mesmo a apresentar picos maiores de tráfego de streaming do que o próprio YouTube. Se tudo der certo nessa compra, o Google deve aumentar ainda mais o seu domínio sobre serviços de streaming na internet. E falando em dominar a internet, o WhatsApp tinha sido retirado da loja de aplicativos do Windows Phone. Mas relaxa porque ele já está de volta. Sem nenhum motivo aparente, o app acabou ficando indisponível para os usuários do sistema operacional da Microsoft, sem nenhuma explicação por nenhuma das partes. Mas, depois de algumas horas, o WhatsApp voltou para a alegria de todos. E na manhã de ontem, a equipe de desenvolvimento do software explicou o motivo. O app havia sido retirado da loja por questões técnicas, pois havia deixado de funcionar em alguns smartphones após a atualização para o Windows Phone 8.1. Bom, agora que o aplicativo voltou, a gente já pode voltar à nossa rotina diária de... Espera aí. Responder os amiguinhos pelo WhatsApp, né? E rumores indicam que o Fablet LG G Flex 2 deve ser lançado ainda no início de 2015. O responsável pelos rumores é um perfil no Twitter. E se a data estiver mesmo correta, o anúncio deve ser feito ou na SES 2015, que acontece em janeiro, ou durante o MWC 2015, que acontece no mês seguinte. Então fique ligado que assim que a gente tiver mais novidades, elas serão postadas no site. Um neurocientista brasileiro está trabalhando num projeto que futuramente pode dar oportunidade a paraplégicos a voltarem a andar novamente. Eu estou falando de um exoesqueleto, que permite que pessoas paraplégicas consigam controlá-lo com a mente, e com isso andar novamente. O equipamento será utilizado na Copa do Mundo de 2014 por uma pessoa com deficiência que ainda não foi definida. O vídeo mostra um pouco do que o aparelho pode fazer, e apesar do caminhar ainda não ser perfeito, já é o suficiente para emocionar qualquer um. O projeto se chama Andar de Novo, e o exoesqueleto vai ser demonstrado no jogo de abertura da Copa, que acontece lá em São Paulo, e vai ser entre o Brasil e a Croácia. Mais vazamentos sobre o Galaxy S5 Prime, pois é, dessa vez são três fotos que foram divulgadas pelo site Fon Arena, que por sua vez receberam as fotos de um leitor fiel. Depois do maior vazamento do aparelho, que é o vídeo que você está vendo agora, e que mostra todo o design e as especificações técnicas do smartphone, agora temos três novas imagens do aparelho, que é uma versão um pouco mais potente do que o Galaxy S5 original. A princípio, o S5 Prime terá um processador quad-core Snapdragon 805, uma GPU Adreno 420 e 3 GB de RAM, além de uma tela QHD com resolução de 2560 x 1440 pixels. Mas não é nada confirmado, né, já que a Samsung ainda não fez o seu pronunciamento oficial. O aparelho deve competir com o LG G3, que deve ser revelado no dia 27 de maio, então a gente deve esperar mais informações sobre o S5 Prime aí por essa data também. E falando em rumores e vazamentos, já fica aí um aviso para não se acreditar em tudo que se ouve e se lê por aí. Eu tô falando isso porque o suposto vazamento que indicava que o Nexus 6 já estava em produção era fake. A informação foi desmentida pelo mesmo usuário que vazou as informações do LG G Flex 2. Segundo o Ivan Blass, o Nexus realmente vai acabar. Os rumores sobre o fim da linha já eram persistentes e ganharam mais força quando a Google anunciou que estava trabalhando em um projeto chamado Android Silver, uma possível reformulação do sistema Android. E apesar disso tudo também ser rumor e a gente não ter nenhuma informação ainda oficial, vale lembrar que o Mr. Leaks ficou famoso justamente por liberar várias informações que foram confirmadas depois. Mas ainda é só rumor, então você tem que acompanhar o Tecmundo. Beleza? Esse aqui então foi mais um Hoje no Tecmundo. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda não fez inscrição no canal, aproveita e clica aqui embaixo, dá um like no vídeo e se já é inscrito, aproveita e compartilha nas redes sociais. Beleza? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho